Mídia Market Podcast edição especial Festival Conecta Mais, prestes a começar. Esse episódio foi gravado presencialmente em São José ao longo da programação do festival. Eu sou a Luísa Telecha, âncora desse podcast que normalmente falo sobre mídia e marketing, mas que hoje recebe duas das maiores repórteres do Grupo ND para bater um papo sobre comunicação e autenticidade e gerar valor para os empreendedores que nos acompanharam no evento, mas também para você que nos ouve por aqui. A nossa primeira entrevistada, Marta Gomes, começou a carreira na TV O Cepel em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Marta é minha conterrânea, teve passagens pelos principais veículos de comunicação do sul do Brasil e está há 14 anos na NDTV Record Florianópolis, onde hoje apresenta o matinal SC Noir. É vencedora de seis prêmios de jornalismo, sendo três Fátima, de jornalismo ambiental e dois prêmios Unimed. Já a Karina Kopp começou a sua carreira na TV Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Também teve passagens pelos principais veículos de comunicação do sul do Brasil e faz parte do Grupo ND desde 2017, onde é repórter e apresentadora. Também é vencedora do prêmio da Acaerte Microfone de Ouro como melhor repórter de Santa Catarina e de dois prêmios ASIC de jornalismo. A gente já começa o episódio falando um pouco sobre construção de imagem pessoal, porque a gente sabe que construção de imagem pessoal é, de certa forma, natural para quem trabalha com jornalismo, para quem está envolvido no meio, mas é uma questão super relevante até para quem empreende. Eu acredito também que a história dos empreendedores e a história profissional das meninas vai se conectar muito, porque a gente que trabalha com comunicação sabe que existe todo um cuidado e um direcionamento para os repórteres e para os jornalistas, né? Direcionamento esse que até mudou ao longo dos anos. A Karina Coppi vai trazer um pouquinho dessa visão para a gente. Hoje a gente pode usar o cabelo ondulado, que a gente não podia, pode usar o cabelo comprido, que a gente não podia. Existiam esses padrões estéticos que a gente precisava seguir. Hoje a gente não tem mais esses padrões estéticos, mas ainda é preciso estar preparado para entrar no ar e a notícia ser a principal fato ali, né? O telespectador não pode olhar para a gente e ficar prestando atenção no meu brinco, na minha unha, no meu colar. A notícia é o mais importante, a informação é a mais importante. Então, acho que para todo mundo que trabalha com imagem, ela tem que prestar atenção no que ela quer passar, né? No nosso caso, a gente quer passar a informação, a gente quer passar a notícia. Então, a gente teve que, ao longo do caminho, entender isso. Nós não somos o destaque naquele momento. Eu estou lá ao vivo, eu estou lá gravando a minha reportagem, mas o que é relevante é o assunto, a informação e a notícia que o telespectador precisa receber, né? Mas acho que o grande ponto aí é justamente isso que tu traz de, eu preciso saber qual que é o objetivo que eu estou tendo na hora que eu estou ali. Se o foco é a notícia, lógico, você não pode se sobressair enquanto Karina, né? Mas, ao mesmo tempo que se você tiver essa clareza, para quem está nos ouvindo, de o que você quer comunicar, você consegue construir aquilo de forma mais natural, né? Claro, claro, com certeza. É um processo, né? E a nossa imagem traz a questão da credibilidade, né? Então, a credibilidade vem junto com a nossa imagem, né? Há um tempo falavam assim, nossa, você é muito séria, porque o jornalismo trazia essa formalidade, né? E aí, quando conhecia, a pessoa dizia, nossa, no feed você é tão séria. Não imaginava. Mas é essa questão de construir a credibilidade, né? De você, claro, tem reportagens que permitem a gente brincar e se divertir também, né? Mas, na grande maioria, a gente está em bancadas como essas, né? Hoje, ao longo do tempo, o jornalismo também tirou muito dessa formalidade, né? Colocando mais o jornalista em pé, caminhando, conversando mais com o telespectador. Mas, antigamente, a gente ficava, a grande maioria, numa bancada, né? Então, a gente ficava sentado e essa seriedade fazia com que a gente transformasse essa seriedade e tivesse esse equilíbrio entre seriedade, credibilidade, tudo na mesma linha, né? Então, aos poucos, isso foi, não foi mudando a credibilidade, mas foi mudando a forma de a gente se comunicar, né? A forma de a gente se comunicar foi vendo que o jornalismo não precisa ser sério, o sisudo, para a gente levar essa informação. E será que isso foi por conta das redes sociais, tu sente? Porque eu vivi um pouco dessa transição, assim, mas eu já estava muito imersa no conteúdo digital. Então, não deu para perceber se foi por causa disso ou não. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma pitadinha disso, né? Porque no momento que a gente começou, enfim, eu comecei num tempo que a gente não tinha a internet, né? Não tinha o WhatsApp. E as faltas eram, assim, no papelzinho, né? A gente não tinha celular para se comunicar. Então, quando a internet veio e, aos poucos, quando as redes sociais chegaram, o jornalismo teve que se adaptar, né? Porque, com o celular na mão, todo mundo tinha informação de forma muito mais instantânea, né? Não precisava esperar aquele horário do telejornal para sentar na frente da televisão e ficar informado, né? Ou esperar o jornal chegar no outro dia em casa para ler, né? Claro que sempre teve o rádio, que era mais dinâmico, mas a televisão tinha o seu horário específico, né? Tem o seu horário específico dos telejornais. Então, com a chegada das redes sociais, foi preciso pegar esse público, que talvez estava migrando um pouquinho para a internet, para fazer com que ele continuasse ali na televisão e continuasse entendendo que a televisão é um canal de comunicação, com credibilidade, né? Que busca colocar no ar aquilo que já foi bem apurado, né? Que tem uma equipe por trás que trabalha com isso. Então, acho que sim, acho que as redes sociais vieram para mudar um pouquinho desse padrão jornalístico tão sisudo que a gente tinha. É, e para poder permitir também um pouco dessa autenticidade que a gente busca tanto, pelo menos enquanto eu converso com gestores de marca, empresários, a gente vê que as marcas que mais se destacam e os negócios que mais se destacam são aqueles que respeitam muito para a autenticidade, sabe? A Marta, que é uma jornalista que vive um pouco também as redes sociais, deve se achar meio confusa nesse meio do caminho também, ou não? Então, estava pensando em tudo isso que estava falando, Karina, de quanto caiu, às vezes, né? Um ideal de jornalista sisudo, um ideal de jornalista só vestindo terninho clássico, né? De hoje ele poder imprimir a sua personalidade no que ele está dizendo também, né? Fazer uma curadoria das reportagens que ele vai apresentar. Eu tive um caminho bem parecido com a Karina até determinado momento, ambas saímos do Rio Grande do Sul, ambas temos 20 anos de carreira e eu tenho um pouquinho mais, sou um pouquinho mais velha, acho. Mas o fato é que a gente se transformou nesse caminho. Falei que eu tenho 15 anos de empresa, mas eu não fiquei estagnada nesses 15 anos, né? Eu comecei apresentando, quando a gente apresentava era assim, boa noite, tinha que fazer toda uma entonação, uma voz, uma nadalá. A gente deve ter trazido esses vídeos aqui para mostrar. Calma, eu trouxe outros mais modernos, tá? Mais atualizados. E, bom, no final eu acabei fazendo entretenimento, o entretenimento veio com força na minha carreira, abracei, foi difícil, fiz um programa de fofoca e, na época, bateu uma crise ética, assim, né? Bom, não estudei para fazer isso. E depois eu percebi o quanto, pela via do humor, a gente conseguia ser muito mais assertivo na comunicação ali com o público, usando de respeito, né? Sem perder a ética, que é uma das principais ferramentas do nosso trabalho, mas que aquilo ali vinha com a força, era um programa às duas da tarde. Então, essas pessoas sentavam para tomar o seu cafezinho junto com a gente. Era como se a gente estivesse na sala delas, né? Quatro apresentadores, trocando ideias sobre notícias de famosos. Então, foi uma experiência extremamente interessante. E isso, gente, eu estava tentando fazer um paralelo com a vida do empreendedor, né? Enquanto a Karina falava, achei muito legal. Isso mostra que as coisas não são estanques, o quanto a gente precisa estar disposto a se reinventar. Eu vou dizer para vocês que a própria empresa acreditou mais em mim do que eu. Eu falei, eu não vou conseguir fazer isso aí. Não vão tentar. A gente achou que era um programa que ia durar um mês. E, no entanto, o programa segue aí consolidado, a hora da venenose, né? E, bom, eu sou uma jornalista que fala ao coração. Eu sou da poesia, eu não tenho medo de botar a emoção nas reportagens. Eu acho que, inclusive, depois dessa passagem pela venenose, isso me tornou mais corajosa. Acho que os novos tempos também nos trouxeram essa liberdade de ter mais autonomia para fazer isso com mais segurança, né? Antigamente, tudo que era muito pessoal, a gente não queria. Era evitado, né? E, aí, hoje, o próprio repórter fala, né? Essa semana, eu entrevistei... Sexta-feira, a gente recebeu o ministro dos transportes no estúdio, que, para a gente, é algo bem diferente. E, bom, eu fiz a entrevista junto com o nosso colunista político, o Piara Bosque. E ele, com o seu conhecimento de causa, ele falou, Ministro, e as estradas do Oeste? Eu já furei um buraco ali. Bom, isso traz uma outra posição para o jornalista, né? Alguém que está envolvido com a questão, é alguém que vive a cidade, vive o Estado. É uma outra postura. Então, nesse sentido... Eu ia até perguntar isso. E como manter a autenticidade e imprimir algo que é teu diante de tantos fatores externos? É um jogo de cintura? Eu acho que a gente precisa achar medida, né? Não é necessário sempre falar de si. Mas isso, eu acho que o que vai te dar essa consistência, inclusive como empreendedor, é o caminhar. É a jornada. A gente não começou ontem, né? Talvez, mais cedo eu não tivesse percebido, né? Enfim, eu acho que isso consolida a nossa trajetória também. E errar muito, né? Para poder acertar. Eu acho que vocês devem ter falado muito sobre isso ao longo desses três dias. E eu acho que isso que você estava falando, Marta, de a gente hoje poder colocar mais as nossas emoções, é muito bacana. Porque, por exemplo, a gente faz ao vivo, né? Eu e a Marta, a gente entra ao vivo todos os dias. E eu que estou mais na rua, que faço ao vivo na rua, tem várias coisas que não tem como você não opinar. É, ou não se emocionar, né? Muitas vezes você acaba dando sua opinião. Antes você não dava sua opinião. Você informava e ponto. E hoje você conseguir mostrar que você também é humana. Eu já fiz muitas tragédias, né? Já cobri muita enchente, muitos acidentes. Onde não tinha como eu olhar um resgate ali e não relatar a emoção que eu estava vivendo. Então, eu acho que, aos poucos, a gente humanizar isso também trouxe essa aproximação com esse público, né? De eles entenderem, opa, mas ela não é um robô que está lá. Passando dados, fatos, ela está lá também para contextualizar tudo isso, né? A gente acompanhou agora, nessa semana, fim dessa semana, a tragédia que aconteceu lá em São Paulo com a queda do avião. E é o que eu percebi muito isso nos jornalistas. Jornalistas que entraram com a voz embargada, né? Porque estavam vivendo aquilo e não tem como você desassociar a pessoa jurídica, né? Enquanto funcionário daquela empresa e a pessoa física. Então, eu acho que, com o passar do tempo, a gente foi trazendo isso para o jornalismo, humanizando mais o jornalismo, né? E, com certeza, foi um diferencial, assim, sabe? Hoje, a gente conseguir entrar ao vivo e conseguir falar, não, eu estou aqui, mas está acontecendo isso, eu estou sentindo isso. Eu acho que faz toda a diferença para quem está em casa e falando, poxa, olha, ela está trazendo o que ela está vivendo lá na rua, né? Eu sinto junto com você, né? Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Porque, quando a gente acompanha esse tipo de notícia, a gente não tem como evitar. E, imagina que você também sente, até lembrei de um meme, uma aleatoriedade, que sempre, quando esfria, os jornalistas vão cobrir a neve, né? E, na internet, sempre rola esse meme dos usuários, tipo, não, chegou a época que a gente mandou um repórter lá para passar frio, chega lá e diz, oi, gente, aqui está frio para caramba. E, aí, justamente, denota essa expectativa que as pessoas têm. Poxa, são humanos também, sabe? Sim, exato. Exato, quando fui cobrir a neve, estou abrindo parênteses, a apresentadora perguntou para mim, não, fala a verdade, você está passando mal aí. Eu falei, então, deixa eu falar para você. Eu estou com um jornal dentro da minha bota. Porque me falaram que isola, tem um isolante térmico, porque eu não estou sentindo meus dedos. Eu falei para ela, nesse momento, eu não estou sentindo nada. E, sorrindo. E ela falou assim, não, a gente acredita que os perrengues vêm e vocês têm que contornar, né? E eu tenho que estar ali, das quatro da manhã, às dez da noite, posicionada no menos sete, sorrindo e achando legal. Mas é legal, é bacana, só que hoje você consegue passar isso, né? E consegue ter essa coisa de interagir mais, né? Isso é muito bacana. Nossa, com certeza. E um jogo de cintura que quem é empreendedor, empresário, enfim, precisa ter. Inclusive, nesses momentos que são percalços maiores, mas também para contar histórias. Eu queria entrar nesse gancho, porque os jornalistas também são contadores de história, apesar de ter, apesar não, com credibilidade, na verdade, né? E com domínio sobre aquele assunto. Mas eu gostaria que vocês compartilhassem uma história que vocês têm orgulho de contar para a gente entrar nesse tema e trazer repertório aqui para quem está nos ouvindo. Eu posso deixar minhas histórias contarem por si, porque eu trouxe um vídeo bem curto para a gente, de três minutinhos. e eu queria que vocês, inclusive, pensassem assim, né? Sobre o jornalista e o fato dos empreendedores que estão aqui. Todo mundo empreende aqui, né? É isso? Levanta a mão que empreende. Aê! A maioria. Eu acho que a gente dialoga nesse lugar, né? De saber falar com verdade para o seu público, ou pelo menos de buscar se aproximar disso. E como a Karina disse, né? Como trouxe o exemplo, quando você faz isso imprimindo verdade, bom, as pessoas sentem. As pessoas sentem quando isso existe. E falando disso, gente, eu estava conversando com a Tainá, eu dei uma entrevista agora para a Tainá, nossa jornalista da NDTV Maravilhosa. E a Tainá perguntou o que a gente ia fazer, o que a gente ia falar aqui. E eu acho que é uma abordagem muito interessante, que é isso que eu quero propor para vocês com esse vídeo. O quanto a gente pode se aproximar, empreendedores e jornalistas, a gente, às vezes, não sabe como chegar no jornalista, não sabe como abordar. Toda empresa tem uma boa pauta. Toda empresa tem uma boa história para ser contada. O jornalista é aquele que descobre o ouro. Como é que é o nome daquele pessoal que faz escavação? Que faz mineração? É quem? Garimpeiro. Ou aquele outro que mexe com... Ai, gente, o assado, o dinossauro, que faz com um pincelzinho, assim, arqueólogo. Obrigada. A gente é quase um arqueólogo da notícia. A gente está adorando esse negócio de pauté aqui, que sopra depois. Vamos acabar sempre lá no surdo com pauté. Bora interagir. Se alguém quiser falar, levanta a mão, gente. Só sai falando aí que a gente conversa. E é quase como se a gente fosse arqueólogo da informação, né? É verdade. Às vezes, algo que é muito trivial para o empreendedor, dentro da sua empresa, algo que é muito seu, um valor muito forte que ele tem e consegue imprimir ali no seu CNPJ, para a gente é algo extraordinário. E isso que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, a gente faz uma série chamada Destino SC. ela tem temporada de verão e inverno. O que é? São lugares turísticos incríveis de Santa Catarina. Nenhum, nenhum hotel, pousada, transporte, marítimo, ninguém. Investiu um real por essa divulgação aqui, para aparecer nessas reportagens. Vamos ver. Percorremos quase 2 mil quilômetros por terra, por ar, pelo mar. Um dia de luxo no litoral catarinense. Um dos passeios preferidos de quem tem muito dinheiro para gastar. Um dia numa lancha com 58 pés. E tem tanto jeito de visitar Santa Catarina. Gente do mundo inteiro, vem conhecer o nosso Vale Europeu de bicicleta. É o que a gente vai fazer agora. Percorrer alguns dos 300 quilômetros do circuito de cicloturismo mais visitado do Brasil. Bom, nenhum voo é igual ao outro. Hoje aconteceu o que eles chamam de voo completo, que é aquele dia em que a visualização está perfeita e a gente fica sobre um tapete de nuvem. destinos de aventura, mas também de tradição. Já experimentou viajar a cavalo? Bom, daqui até a próxima fazenda, agora são 20 quilômetros. Pouco mais de 3 horas de cavalgada. Bora! Sete dias viajando a cavalo. Morando no quarto com marcas de amor. Imagina fazer tudo o que os tropeiros fizeram há séculos atrás, que está do mesmo jeito, completamente preservado. Curtimos as melhores hospedagens do litoral. Olha o barulhinho do mar. A gente vai dormir assim, ó. Ouvindo esse barulhinho gostoso. A serra? E você já se hospedou numa vinícola? É tentação 24 horas. A gente tem espumante no café da manhã. Acho chique, mas não tem resistência, não. Tá ótima, Aline, pelo amor de Deus. Gente, não resisti. É dia de festa, é destino SC. Um brinde para começar bem o dia. Já pensou em acampar com todo o conforto de um hotel de luxo? Essa bolha é o segredo. O que a gente quer é que a pessoa saia daqui e sempre se recorde que um dia esteve aqui. A gente está chegando na primeira bubble do Brasil, que está bem aqui, na Serra Catarinense. Vamos experimentar 24 horas aqui dentro. Não parece que a gente está dentro de um souvenir de Natal? Embarcamos no turismo de experiência. Uma vez por ano, gente de todo o estado se reúne por causa deste momento. Nós vamos à caçada do Portini. Vamos acompanhar no Destino SC. Ó, o Oliver acabou de encontrar esse cogumelo, que é grande. It's beautiful, não? It's beautiful. It's very beautiful. Linda. A gente está pedalando. Ó, aí a gente pedalou no Quênio, a gente fez um monte de coisa legal. Essa série, esse quadro, comove os catarinenses. Todo mundo quer ir, todo mundo liga perguntando de novo onde é que é. Acesse o link na internet para saber. Então, isso é notícia. Isso tem valor para nós, enquanto jornalista. Às vezes, o empresário não sabe como vai anunciar. Às vezes, paga muito caro. E, bom, não deixa de ser notícia. Nossa, com certeza. Acho que tem como fazer esse diálogo. Tem muita gente de bastidores na redação. O pessoal acha, às vezes, que são só apresentadores e repórteres, né? Mas, todo dia, tem um algo que acontece, que é onde nascem as pautas. A gente faz uma reunião, reunião de pauta. Bom, e ali as pessoas que circulam pela cidade, que vivem a cidade, elas conseguem, enfim, trazem coisas muito valiosas, que viram por aí, né? E coisas que vocês estão fazendo, muitas delas, que viram notícia. Isso é um valor. Eu tenho dados aqui, que eu sei que vocês gostam de um dado para mensurar, às vezes, né? Estou testando, hein? Enfim. Mas, olha isso, gente. Eu fiquei muito chocada. Vou trazer só um dado aqui. Houve um crescimento de mais de 10% de investimento em mídia no ano passado. Antigamente, boa parte desse valor, que são 23 bilhões e 400 milhões de reais, ia para as mídias tradicionais. Hoje, isso está pulverizado. Na internet, no influenciador. Bom, qual é a maneira legal de você anunciar a sua empresa? Qual é a mais assertiva? Qual é a sua comunicação? Não sei. Depende do que você quer, depende de onde está o seu público. Qual o seu nicho? Esse olhar é importante, né? Antes de sair anunciando. E aí, a turma da Luísa pode nos ajudar nessa reflexão. Esse ponto que você trouxe da pauta espontânea, acho que é muito válido para quem é empreendedor, porque, realmente, muitas das vezes, não cabe. E a gente que trabalha num veículo, a gente sabe que determinado tipo de ação, determinada solução, principalmente em TV, não cabe no bolso de quem tem um orçamento e tem uma necessidade que precisa, de repente, pagar boletos que vão vencer no final do mês. Preciso pagar minha equipe. Eu não posso anunciar nesse momento. Então, ter esse olhar para dentro, como a Marta trouxe no VT. Cada hotel, cada experiência que ela viveu daquela ali, tinha o seu diferencial dentro do seu nicho. Por conta disso, a gente foi até lá. Então, acho que é mais uma questão de entender qual que é o teu diferencial dentro do teu nicho e o que que tu pode entregar de experiência para o teu usuário. Não vai inventar também uma ação de experiência para ir no DTV ir lá. Não. Você está pensando no teu cliente, para o teu usuário. O que que tu pode entregar de valor para ele naquele momento? E aí, isso vai fazer com que a gente vá até lá, entende? Faz sentido? Com certeza. A gente tem as pautas do dia a dia, né? Que são as pautas que a gente tem que fazer, né? Como dessa semana, pauta do dia dos pais, mais do comércio do dia dos pais. E, inclusive, eu estava conversando com a presidente do sindicato dos lojistas na entrevista que eu vou fazer sobre o dia dos pais. E ela falou para mim que ela foi gravar dentro de uma loja e falou para o lojista. Ah, eu vim aqui gravar. A sua proposta combina com a reportagem. E aí, depois, quer aproveitar da minha entrevista também? Ele, não. Eu, não. E ela, você é mídia de graça. E ele, de jeito nenhum. E aí, ela falou assim, ué, por que você não quer, né? É o seu momento de aparecer. E ele, não, não estou preparado para isso. Então, eu acho que é muito isso. Você tem que estar preparado também, né? Então, tem essas pautas do dia a dia, onde a gente coloca. E tem aquelas pautas que chegam para a gente como jornalista, que é o pedido da nossa empresa, né? A emissora de televisão também é uma empresa, né? Que tem os seus boletos para pagar também. Então, muitas vezes, chega para o jornalista a pauta que veio lá do setor comercial. E como que eu vou trabalhar isso, né? Aí que entra a questão do garimpo, né? Chega para mim, eu tenho que trabalhar com essa empresa, eu tenho que achar um foco jornalístico com ela para... E isso é importante, até deixa eu abrir um parênteses aqui, porque muitas das vezes isso acaba sendo um tabu. Não, gente, isso acontece. Só que, de fato, a gente não constrói qualquer reportagem, a gente não vai a qualquer empresa só porque há um contrato envolvido. Aí entra o papel das meninas que têm esse olhar jornalístico de encontrar um fato que seja relevante, né? Isso. Antigamente, a gente chamava de pauta jabá, né? E os jornalistas... Todo mundo fugia da pauta jabá. Ninguém quer fazer jabá. Ah, eu não quero fazer jabá. Todo mundo fugia da pauta jabá. Mas aí, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que tem, vai ter que ter. Sempre vai ter a pauta jabá. Para alguém, vai cair. Alguém vai ter que fazer essa pauta. Mas aí, está a inteligência da sacada de você estudar, sentar com esse cliente da emissora e entender o que você quer comunicar. Às vezes, ele fala, não, mas eu... Isso, isso. Oh, aí tem uma pauta. Ele, sério? Pode ser uma pauta? Com certeza. Às vezes, ele não enxerga as potencialidades da empresa dele como algo relevante. Foi o que a Marta falou. Ele não enxerga que aquilo pode se transformar numa reportagem jornalística para a televisão. Eu trouxe algumas também que a gente vem trabalhando alguns projetos especiais dentro da TV para mostrar isso, para ver se as pessoas conseguem ver quem é, de fato, o cliente. Porque a gente mostra de forma tão sutil porque a gente quer dar foco para o fato, para a notícia. E não para a empresa em si. A empresa vai entrar ali, você vai ver ali na marquinha da roupa, do entrevistado, e a logomarca vai aparecer de forma discreta. Mas o que vai aparecer é o fato que ele tem para noticiar, né? Posso trazer uma recomendação? Não sei se já aconteceu contigo, mas acontece muito. da gente ir visitar a empresa e o empreendedor insistir em algum ponto para mostrar que jornalisticamente não é tão relevante. Mas ele tem um carinho, tem um apreço especial por aquilo, né? E aí confie, confie no jornalista. O jornalista tem uma coisa que o cachorro também tem. Claro. Lá vem. Confie no Fário. Especialmente se for um jornalista, né? Que tem uma jornada, tem uma estrada, tem uma carreira, né? Ele vai saber identificar o que é ouro nisso que vai ser mostrado. E sabe o que eu acho importante? Eu agora, enquanto profissional de marketing aqui nessa bancada, gostei de um gancho que a Karina Coppo trouxe para a gente. Já, a gente vai gravar na empresa, vai dar para ver que você está na empresa. Mas será que vai dar para ver mesmo? E aí fica a nossa lição de casa aqui para construir uma cor consolidada, uma marca consolidada, ter alguma característica do teu negócio ali espalhada pelo teu espaço físico mesmo para que quando isso aconteça, qualquer lugar que você vai gravar vai fazer tanto um vídeo self para postar na rede social ou quando alguma emissora de TV ocorrer um acidente na frente da tua empresa. Será que já não é a oportunidade de você acabar aparecendo ali naquele vídeo atrás? Mas se a sua marca não tiver essa clareza de cor, de logotipo, de fonte, não vai haver essa identificação e aí a oportunidade vai passar. E muitas vezes quando o empreendedor é entrevistado, na hora, enfim, pode ser que aconteça, né? Uma situação de desconfiança. Será que esse jornalista sabe o que está fazendo e tal? E aí a reportagem vai para o ar. Gente, acontece muito, né? Que coisa mais linda que vocês fizeram! Nossa, parece que a gente tornou até maior aquilo do que realmente era, né? Ele fica surpreso. Ele fica surpreso. Como o jornalista conduziu a história, né? Exaltando os pontos, assim, as virtudes, mas isso que a Karina falou, de uma forma muito sutil, muito sensata, de bom gosto, né? Uma forma contextualizada. Eu acho que o jornalista traz isso também. Traz contexto. Eu comunico hoje, não só como apresentadora, repórter, mas eu faço um podcast. Também tenho o formato podcast. Eu sou estudante de psicologia. Estou quase me formando. Amém! E comunico ali. Eu sou influenciadora digital também. Tenho trabalho nas redes sociais. E é muito comum, assim, a gente chegar para o empreendedor e... Ah, tu faz isso? Ah, eu faço. E aí eles ficarem... Nossa, como é que tu te deu conta disso, né? Outros influenciadores vêm aqui e não percebem. O jornalista tem isso. Ele vai te entregar... O influenciador tem seu valor, mas o cara que é jornalista, ele vai te entregar esse diferencial, que é o faro do cachorro também. Quer assistir? Claro. Eu trouxe também umas reportagens, se vocês quiserem assistir alguma, para a gente poder ver como é esse trabalho que a gente faz quando a gente precisa trabalhar com alguma empresa ou fazer uma reportagem. Tem uma de Balneário Camboriú que eu gosto bastante. Pode ser essa? Pode ser essa, pode ser. Espera para nós aí a ler. É melhor que a gente saia daqui, né? Vocês não enxergam, eu acho, com a gente aqui, né? Enxergam? Tá bom. Então tá. Balneário Camboriú é exemplo quando se fala em cidade que cuida e limpa. Tecnologia inovadora por lá, uma das cidades mais turísticas do país, tem recolhimento de resíduos 24 horas por dia, não para. A nossa equipe foi até o município para entender como é que está sendo feito esse trabalho com tanta eficiência aqui no estado, de repente vira exemplo, vem para a capital, vem para as cidades da nossa região. Por que não? O dia nem amanheceu, mas Balneário Camboriú vai acordando com o som do rastel que varre a areia. A equipe de limpeza chega cedo e se espalha ao longo da orla para recolher toda a sujeira. Um trabalho diário que o seu Oscar realiza há anos. O sol vai nascendo e ele vai fazendo surgir um ambiente muito mais limpo. Quando os primeiros moradores começam a circular pela praia, o que estava espalhado já foi recolhido. Recolho coco, espiga de milho, tudo que foi de lixo, madeira, nós recolhemos tudo. Todos os meses, 970 quilômetros são percorridos para fazer a limpeza da praia. O Matheus fica de olhos atentos a cada pequena sujeira, pois mesmo que haja pouco para recolher, esse pouco precisa sair da areia para não ser levado pelo mar. As bitucas de cigarro são as que mais dão trabalho. São milhares espalhadas por toda a parte. Além de recolher o resíduo da areia, cada lixeira é limpa e organizada para que possa ser utilizada por quem passa pelo local ao longo do dia. E são várias dispostas pela orla. Para mim é uma satisfação, eu adoro fazer esse trabalho. Quando eu comecei, no primeiro dia eu queria desistir, mas depois eu comecei a gostar, gostar e estou até hoje. Ao mesmo tempo que uma equipe limpa a orla, acho que seria legal só para a gente materializar, Karina, conta um pouquinho para a gente do contexto dessa reportagem. Deixa eu só perguntar. Quem vocês acham que era o cliente nessa reportagem? A ambiental, exato. A ambiental era o nosso cliente, a gente precisava fazer uma reportagem com a ambiental para falar dos serviços que eles prestam em Balneário Camboriú. Então, a gente... A reportagem é longa, ela tem oito minutos. Para a televisão, isso é quase um documentário. Ela tem oito minutos e a gente acompanhou o dia a dia desses trabalhadores. Inclusive, quando eu cheguei lá, eles tinham separado somente o gerente da empresa para dar entrevista. E eu falei, quem mais vai dar entrevista? Não, só o gerente. Eu falei, não, eu quero funcionários, eu quero quem está ali pegando a vassoura, porque é a nossa forma de humanizar a reportagem. E é isso que a gente gosta de fazer. São os personagens que a gente ama. Então, quem é aquele senhor? Ah, o senhor Oscar. O senhor Oscar, vem aqui. Não, mas ele não está preparado para falar. Gente, é a história dele. Então, a gente traz isso. Então, a empresa, ela queria mostrar o trabalho dela, mas ela não viu que o funcionário dela também poderia ser algo muito interessante, que ele poderia ter alguma coisa para contar e trazer essa coisa para a reportagem de humanizar mesmo. Então, a gente acompanhou o trabalho do amanhecer até o anoitecer. A reportagem vai até a noite. A gente mostrou todo o trabalho à noite. Foi, inclusive, com essa reportagem que eu ganhei o microfone de ouro do Prêmio Acaerte de Jornalismo com o melhor repórter do Estado e que me deixou até, inclusive, muito surpresa, porque eu nunca achei que eu ia ganhar um prêmio com uma reportagem que veio a pedido do Departamento Comercial. Então, para ver como a gente consegue trabalhar de fato e que toda empresa tem algo para contar, algo bacana e a gente está com esse projeto ambiental até hoje, fazendo reportagens com eles e sempre a gente consegue achar uma história bacana para contar e sempre valorizando também o funcionário que tem uma história para humanizar e fugir um pouquinho somente dos dados e das informações que eles querem passar. A gente vai construindo isso com as informações que a gente quer botar também e que fique uma reportagem bem bacana. Não, e principalmente porque é por isso que eles nos procuram, né? Se fosse para fazer um ET para rodar num intervalo comercial, era só achar uma produtora de vídeo, não precisava do nosso olhar voltado para isso, né? É. Gente, o nosso tempo está acabando, por incrível que pareça, passa rápido esse negócio de podcast. A Marta é podcaster, agora ela salva. Queria aproveitar esse momento final para a gente gerar um valor para quem está nos ouvindo aqui presencialmente no sentido de o que a gente pode oferecer de dica para eles, principalmente relacionado à oratória, a posicionamento, de repente até para gravar conteúdo para a rede social, que eles possam utilizar no dia a dia deles, assim, para sair daqui um pouquinho transformados pela comunicação. Ah, eu acho que quando você vai gravar vídeo, vou falar de vídeo porque a gente trabalha com vídeo, né? Eu acho que sempre tomar cuidado com a forma como você se comunica, né? Com a entonação, com a voz, com a... Tentar ser o mais claro possível nessa comunicação com quem está assistindo, seja nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja para onde você estivesse comunicando. Ou até pessoalmente numa reunião importante, né? Principalmente, Luísa, eu acho que principalmente isso. Eu conheço muita gente que funciona muito bem na internet, porque eu tenho outros trabalhos que eu faço também, também sou uma empreendedora, tenho uma pequena produtora e às vezes eu acho muita gente pela internet. Aí eu vejo, nossa, ela grava uns vídeos muito bons, vou marcar com ela. Pessoalmente, a pessoa não consegue ter essa relação, né? Eu acho que o Conecta, até quando eu entrevistei a Marina, que eu vim aqui entrevistar a Marina, ela falou isso, o objetivo do Conecta é conectar as pessoas, fugir da tecnologia um pouquinho, né? A gente se comunica muito bem de forma virtual, mas como que a gente se comunica aqui presencialmente, né? E acho que muita gente funciona muito bem na internet e quando chega presencialmente não está preparado para isso, né? Então, eu acho que se preparar para estar cara a cara com as pessoas, seja com o seu cliente, seja com uma emissora de televisão que vai chegar no seu estabelecimento, para dar essas informações de forma mais clara, né? aprender a se comunicar fugindo do encher linguiça que a gente chama, né? Que é falar por falar, né? Você tem que ser assertivo na sua forma de se comunicar, né? Nessa sua narrativa e cuidar com esse ambiente onde você vai estar. Você falou sobre isso, né? Sobre a questão da marca. Então, cuidar o ambiente onde você vai gravar esse vídeo, né? É sempre importante. Eu acho que faz diferença para quem assiste esses cuidados. Tu comentou sobre assertividade. Eu lembrei de uma que aconteceu comigo não faz muito tempo. Eu gravo podcast, esse já deve ser o centagésimo, já não sei nem falar, mais de 130 episódios gravados e a galera sempre que me encontra no dia a dia do trabalho não está acostumada com essa postura, né? E aí todo mundo diz que, nossa, o que você faz? Como é que você se prepara? Eu, gente, eu pego um papel, uma caneta, escrevo aqui a minha linha de raciocínio e falo. Mas é porque eu já me preparei, sabe? São muitos anos de erro e acerto e isso não quer dizer que eu vou abandonar o papel e a caneta que eu não tenho aqui um direcionamento. Então, às vezes, a galera acha que a gente nasceu assim, comunicativo, espontâneo, não, todo mundo se prepara, é trabalho também. Isso, muita gente quando eu vou entrevistar, principalmente ao vivo pela primeira vez, as pessoas estão nervosas e ansiosas, né? E elas, qual é a dica que você me dá? Para na próxima vez eu faço, topa fazer. Ah, eu te convidei para dar entrevista. Dá entrevista. Não vai gostar. na primeira vez que você não vai gostar, talvez na segunda você não vai gostar quando você assistir. Talvez não vai querer nem se assistir. É, mas é fazendo que você vai melhorando. A gente entra ao vivo, por exemplo, no balanço geral a cada meia hora, né? Então, cada meia hora você tem que estar posicionado para entrar com um assunto diferente e, às vezes, assuntos complexos. Nossa, como que você consegue? Realmente, a gente, nós somos, não somos os robôs, né? Então, hoje a gente tem o celular para dar uma espiadinha quando principalmente forem dados, né? que a gente precisa dar dados para não errar, para não errar. Mas é isso, é fazer. É fazer, vai fazendo, vai fazendo e é, talvez você nunca vai achar bom. Eu odeio me assistir. Sempre acho que não está bom, que não ficou bom, que podia ter sido diferente, que a voz podia ter ficado de outro jeito, que a narrativa podia ter sido outra, mas é fazendo que a gente vai melhorando. Beleza. Marta, tem alguma dica? Marta, você é fluente. influenciadora também. Não esqueçam que toda empresa tem notícia, troquem com as pessoas, ouçam as pessoas, eu acho que essa é a palavra, sabe? Nas minhas três profissões, eu acho que essa é a palavra. Como jornalista, para fazer uma boa reportagem, você tem que primeiro ouvir, antes de fazer uma pergunta boa, você escuta aquela pessoa, e não sai querendo lacrar. Eu acho que ter essa humildade, assim, né? Está aparecendo a Marta Podcaster aqui. Eu e a Bianca, a Bianca é psicóloga, ela é minha professora. Chamei a Bianca para fazer esse podcast, que já tem seis meses, um jovem podcast, mas, nossa, uma história que nos orgulha muito. Convido vocês a ouvir a coisa mais aleatória. A gente aborda temas do comportamento humano pelo olhar da psicanálise, coisas do cotidiano, por isso que o nome é esse, né? Bem aleatório. Temas, assim, bizarros. Aí, agora, a gente abordou no último episódio, foi saúde mental nas Olimpíadas. Tema super relevante. Relevante. Bom, então, voltando, eu acho que a própria autenticidade, Luísa, a consistência, sabe? A inconsistência mancha a experiência do cliente. As pessoas sabem quando não é de verdade. Então, trabalhar dentro dessa verdade, eu acho que vai fortalecer a sua marca. E que mais? Enfim, acho que o importante é isso, sabe? É não quebrar esse contrato de confiança que as pessoas têm em você, que é algo também muito forte no jornalismo, que não é um contrato de papel e caneta, mas tem a ver com uma aposta que o cliente faz em você, na sua marca, no seu produto, no seu serviço. Quem aceita dar entrevista para a gente? É uma aposta. São pessoas que confiam no nosso olhar, na nossa curadoria sobre as coisas. e, bom, talvez esse olhar seja algo que possa ser investido mais, né? Para a gente entender o que pode ser notícia, o que é um valor da nossa empresa, além daqueles que a gente já conhece. Com certeza. Para a gente encerrar, tem uma pergunta, as meninas não estão nem preparadas para isso, talvez elas me matem depois quando a gente sair daqui. Mas tem uma pergunta que é clássica de Media Market Podcast, eu não posso deixar de fazer. Sempre que o episódio está caminhando para o final, eu proponho a quem está na mesma bancada que eu trazer algum conteúdo e aí já dou insights para vocês irem conseguir pensando. Para quem está nos ouvindo tanto aqui e para quem está nos ouvindo em casa, poder dar continuidade a esse episódio. E aí é muito aberto, tá? Tem gente que sugere um episódio de podcast, tem gente que já me sugeriu o livro, teve gente que já sugeriu o evento presencial como esse aqui que é super relevante, muda vidas de fato. Enfim, fica aberto para vocês sugerirem algo que vai dar continuidade a esse nosso papo aqui que por enquanto se encerra. o que você sugeriria? Não me matem, não me matem. O Media Market Podcast é assim mesmo, uma aventura. Ai, que dica. Eu tenho uma autora que eu estou gostando muito, não sei se alguém aqui conhece a Rosa Monteiro. Ah, eu estou viciada. Estou viciada, tem uma outra pessoa. Tudo bem. Cadê os monteiristas aqui? Ela, na verdade, ela é Rosa Monteiro, porque ela é espanhola, não? Ai, que mulher. E ela aborda muito nas temáticas dela o que é loucura, o que não é loucura. Eu não sei se é o que te parece, Luísa. Eu li O Perigo de Estar Lúcida, mudou a minha vida. Leão, tem a ver com o de estar lúcida. Eu acho que tem a ver com essa lucidez, com essa relação antagônica, de, meu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fui inventar de ser empreendedora? O que eu fui inventar de ter 20 profissões? E eu acho que, quando a gente encosta na loucura, isso, às vezes, nos situa como ser humano. Por quê? Porque eu acho que está, na base de tudo isso que a gente faz, está um profundo desejo. E essa é uma marca que é nossa. É muito pessoal. Por isso que a gente escreve a história, a nossa própria história, de um jeito muito singular. Não sei mais o que dizer, mas ela é maravilhosa. Rosa Monteiro, dica. E vocês vão gostar porque ela coloca a gente num lugar de eu não estou sozinha no mundo. Não sou só eu que tenho esse tipo de pensamento. Tem alguém do outro lado que também, sabe? Diga, Karina, não pode fugir. Lu, eu acho o seguinte, a gente vai sair daqui do palco e a gente vai ficar circulando por aí. Eu acho que a gente podia convidar um desses empreendedores para participar do MediaMarket. Ai, eu topo. O que você acha? Você tem que participar do MediaMarket? Olha lá. Meu Deus do livro, que legal. Eu acho que você podia fazer um podcast com participantes do Conecta. A Marina vai me ajudar a fazer essa curadoria. Vamos levar alguém daqui para o MediaMarket Podcast. podcast. Nossa, vários voluntários. Amei. Fica o convite, então. Fica o convite. Não sei se essas meninas têm alguma palavra final. Eu vou fazer propaganda no meu podcast, claro. Ouçam aí, está no Spotify, a coisa mais aleatória. Se quiserem ver em vídeo, tem também no ndplay.com.br. Eu faço um programa jornalístico matinal de segunda a sexta. Vocês que acordarem cedinho estão convidados. Começa às seis e meia da manhã. A Karina está no programa também. Essa semana tu vai estar com a gente? Não. Essa não? Essa semana eu estou no balanço geral, 11h50 até as duas da tarde. Muito bom. De segunda a sexta. E estão nas redes sociais também, arroba Marta Gomes, jornalista. Valmes já me segue, Marcelo também. Quem quiser pode seguir, tirar dúvidas por lá. A gente pode aprofundar esse assunto, porque a gente sempre quer falar mais, né? É verdade. Sim. Aliás, eu queria agradecer. A gente, a Luísa falou, né? Parece que às vezes a gente já nasceu pronta. Essa mulher parece que nasceu pronta. Porque ela fala com uma naturalidade, ela fala com uma generosidade. Obrigada, Luísa, por essa oportunidade para rimar. Imagina. Por essa oportunidade de estar do teu lado, viu? Isso nos engrandece e fortalece. Imagina. Contem comigo sempre. Vocês contem conosco, contem com o Grupo ND com as soluções que a gente tem também. Se despedir, Karina. Obrigada, pessoal. Também estou lá nas redes sociais. Eu não estou preparada para me despedir, vou falar para vocês. Desligaram o reloginho ali, e a gente já está piscando. Também estou lá nas redes sociais, arroba Karina Coupe, Karina com K, Coupe com K. Se quiserem, a gente pode continuar conversando por lá, estou à disposição também. E isso, a gente está ao vivo todos os dias, ou no S&P, às 6h30, no Balanço Geral, às 11h50, sempre trazendo aí as informações da grande Florianópolis de uma forma que eu tenho certeza que se vocês pararem para assistir um pouquinho televisão, vocês vão ver que a televisão mudou. Hoje a gente tem esse cuidado, esse carinho para o telespectador. Ah, que bacana. Estou muito feliz em ter feito esse episódio, nosso primeiro Media Market Podcast gravado ao vivo. Foi muito bacana, adorei ter vocês aqui. Fica o convite, então, para a gente fazer um Media Market Podcast com alguém da plateia, depois você que está nos ouvindo diretamente do Spotify ou do YouTube, vai poder acompanhar esse episódio também. Fica o convite para vocês acessarem media.market, de verdade, lá a gente tem muito conteúdo de valor disponível sobre todos os tipos de estratégia de marketing que vocês possam imaginar. Tem depoimento de empreendedores também que contam um pouquinho da história, inclusive vi que o Ismael estava aqui em alguns outros dias, tem episódio contando um pouquinho da história do Ismael da exclusiva Colchões. Fica o convite para vocês acessarem, tem muita informação disponível lá, tá bem? Eu vou encerrar agradecendo a você que está nos ouvindo aqui presencialmente e diretamente do seu fone de ouvido. Na próxima terça-feira a gente volta com mais Media Market Podcast. Tchau, tchau. e aí tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.